Opa, e aí? Vamos lá continuar aqui com a jogatinha de Alcami rumo platina. No vídeo passado conseguimos a última técnica, que é a do gelo. Muito boa. E ganhamos também o último equipamento solar, né? Vamos falar assim, solar, o último equipamento solar. Muito bom. Ela tem que dar para utilizar o fogo que ele tem, ó. Muito útil. O que é isso? Vamos até a árvore Bora Vamos árvore Cadeira Nossa, mas eu to perdendo muita vida só nessa fase Opa Fuego Acabunda Rapaz O que é isso comigo? Mano, sai pra lá que eu quero tretar não Sai, 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 sai Olha lá Não foi? Não 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 Sai, 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 sai Tá fora Vamos aí Vamos Vamos Suspeito Aquele save né Pra em casa não piscar energia aí perdeu o jogo né Perdeu o jogo não, perdi toda a jogatina que eu fiz É, é boss agora Nós já começamos um vídeo com bossa, aí é vantagem hein Vamos lá 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 Ah, não vai tretar agora não, eu preferi ir embora Shiranui Shiranui Caraca Eu não consigo fazer isso não Não, é treta sim agora Não, é treta sim agora Nossa, pegou todos velho G пол've Porra porra, pera 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 Aqui embaixo mesmo Huh Caraca Ensinou ainda como usar Nossa, olha esse ataque E eu faço o que? Eu não faço nada, né? Eita, chegou o outro Eita, olha o Loki ali Passando a espada na cara do bicho Bolado Eita, olha o Loki ali 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 Nossa, a Shiranui deu a vida dela Eita, olha o Loki ali 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 Não, 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 não. Coutone. 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 Boa. Oh. Está faltando uma coisa aqui. Engrenagem ali. O que é a prioridade? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, vou ter que estourar cada um desses daqui, viu? É, pegar esse daqui, ó. Pegou qual? Tchau. Tchau. Esse daqui vai destruir esse verde, ó. Vamos. Ah. Sai. Era o tempo certo. Facilei. Deixa eu tirar uma coisa. Acho que eu não consigo fazer isso, não. Aqui, ó. Tinha que ter usado o último aqui, viu? Caramba. Opa. 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 Foi bom. Vamos. Poderia ter destruído eles tudo por ali, né? Usando aquele... Usando aquele... Aquele canho. Bom, certo. Para o que quer dizer? O quê? Nossa, muito forte essa arma, hein? Matando rápido. Matando rápido. Bom, agora tem que ver onde que eu tenho que pôr aquele negócio, né? Acho que é por aqui, vamos ver. É. Tem que usar ele aqui mesmo. Encostar nele, eu não posso. Vou encostar nele, eu não posso. Vamos. 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 Eu acho que vai... Seca mais um pouquinho... E se cair... Legal... Bom, já tem que pegar, né? Esmeralda... Boa! Vamos lá... E tem mais um baú ali, não tem? Tem alguma coisa ali... É um buraco... Uma chave... Boa! O mercador... Será que a última arma aqui falta? Eu vou comprar ou vou ganhar? Vamos ver... Nada que me interesse... No momento... TLC... Legal... Mais nada aqui? Não... Ok... Tá aqui já, meu? O que aconteceu com o Shiranui? Vamos lá... 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 Não... Calma... Calma... Ejuda... Aqui ó... Boa. 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 velho, alguma coisa do tipo o que vocês vão fazer? ai caramba ai ai, ai, fome, fome, fome não já vai não foi é pra ter mijado nesse ó, mijei eu acho que esse aqui ainda vai voltar bora, fome bora, 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 bora bora, bora, bora bomba Pegou Vamos Não O que será de fazer o sol? Vai morrer Será que dá para matar só na urina? Deu, o cara também estava batendo junto O que será de fazer o sol? 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 O sol O sol O sol Amém. E a última arma. Não, um fragmento. Fragmento de sol. Nossa, o tempo foi uma merda. 1200 i, hein? Of course. Mais um troféuzinho. Bird Brands. Three Bird Brands. A menina tá bolada. 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 Uma critical dúvida. A menina tá bolada. A menina tá bolada. A menina tá bolada. Se inscreva no canal. 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 Forte abraço.